Oi pessoal, agora no dia 9 de março de 2020, a SBP lançou uma nota sobre o aleitamento materno nesse tempo de pandemia de coronavírus. O que eles mostraram, baseado em estudos anteriores, no que já foi publicado, que não foi visto em nenhum momento a presença do coronavírus, nem no líquido amniótico, nem no sangue de cordão umbilical, nem no leite materno. Então, que a princípio não ocorre transmissão, nem vertical, nem através da amamentação. Baseado nisso, eles recomendam que as mães mantenham o aleitamento materno, mesmo aquela mãe com suspeita, com a doença, que ela mantenha o aleitamento. Lembrando que a criança pode ser até assintomática, ter a doença assintomática, e a mãe transmitiria, inclusive, uma proteção para essa criança através do aleitamento. Então, o aleitamento é mantido e essa mãe vai ter que ter alguns cuidados no momento que ela fizer o aleitamento. O primeiro deles é lavar bem as mãos antes de amamentar, antes de pegar a criança, então lavar com água e sabão no período adequado e depois utilizar a máscara durante toda a mamada. Então, ela mantém o aleitamento com algum cuidado específico. Agora, pode ter algumas mães que, mesmo sendo orientado, que continuam a amamentação, elas fiquem receosas. Ah, não, eu estou com suspeita, eu não quero, eu tenho medo do meu filho pegar. Ok, claro que vai se respeitar a vontade da mãe, mas essa mãe pode, sim, dar o leite materno para a criança. Então, ela poderia ordenhar, ela poderia utilizar bombas, claro que da forma higienizada e correta, e oferecer esse leite através de um terceiro. Então, uma outra pessoa oferecer através do copinho, através de xícara, esse leite para a criança. Então, o aleitamento materno, a princípio, não transmite o coronavírus e ele deve ser mantido.